Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Finalmente, após tantos anos, tanta expectativa e tanta hype, finalmente foi divulgado o primeiro trailer, a primeira gameplay do jogo dos Vingadores da Square Enix. Tivemos, durante a conferência da E3 da Square Enix, a primeira visão do novo jogo que promete trazer os Vingadores para o mundo dos videogames da maneira que a gente sempre quis. De uma maneira que a gente pode controlar cada um dos nossos heróis prediletos, single player ou também em co-op. De uma maneira que você pode controlar um Vingador, enquanto outro amigo pode controlar outro Vingador. E, cara, de qualquer maneira, a gente tem tantas informações sobre esse jogo e ele promete ser muito, muito foda em questão de gameplay e futuro. Entretanto, apesar de, né, diversos aspectos parem serem ótimos nesse game, muitos, muitos gamers estão revoltados, estão putos com o jogo dos Vingadores por outro motivo que a gente vai contar pra vocês hoje. Portanto, galera, quem fala que vocês é o Lion da Central e agora eu e o White vamos debater e contar pra vocês por que os gamers estão putos com o novo jogo dos Vingadores, né, cara? É, cara, quando se fala de Vingadores é meio complicado, né, porque mexe com o coração da galera, né? Então, qualquer coisa que é mostrado por uma empresa que tá fazendo um jogo, tá fazendo qualquer coisa dos Vingadores, nem que seja, sei lá, um álbum de figurinha, o cara vai reclamar se ele não gostar de alguma coisa. Então, a gente vai debater isso com vocês e dar a nossa opinião, é claro. Exato. Então, foi durante a última conferência da Square Enix, né, em 3 de 2019, que tivemos o anúncio oficial, né, o primeiro trailer do jogo dos Vingadores. Por sinal, você pode conferir tanto um resumo da conferência quanto a conferência completa traduzida pra PT-BR na íntegra aqui na Central. É só checar os nossos outros vídeos, beleza? E foi durante essa conferência que a gente teve esse trailer, a gente viu, finalmente, qual que é a proposta, alguns desenvolvedores subiram no palco e falaram um pouco sobre o game. E ele promete trazer 5 Vingadores no lançamento pra você poder aproveitar. Você vai ter o Capitão América, o Hulk, a Viúva Negra, o Thor e também o Homem de Ferro. E a proposta do game é que você vai controlar esses Vingadores em diversas missões, diversas fases, cada um tendo habilidades, cada um tendo uma gameplay completamente diferente do outro. E você pode jogar em single player ou em co-op com diversos amigos online. E você pode customizar, utilizar diversas habilidades, fazer combos, enfim, promete ser uma gameplay muito, muito legal pra jogar com os amigos. Eles também disseram que o jogo vai ser um game como serviço, então eles vão adicionar DLCs futuras gratuitas, novos Vingadores gratuitos, falaram que não vai ter loot box, não vai ter microtransação abusiva. Então, cara, o game parece que tá perfeito, velho. É justamente aquilo que a gente queria desde o momento que a gente tava pensando sobre como que seria esse jogo dos Vingadores, que a Square Enix já disse alguns anos atrás que estava produzindo, né, cara? Tipo, tudo perfeito pra gente. Pois é, cara. Eu também sinto a mesma coisa, cara. Que o game, ele é muito promissor, promete muito. Até vai ter uma beta, né, pra gente testar o game antes, e a galera que tá na E3 já tá podendo testar, só que a gente tá esperando sair gameplays no YouTube, gameplays mais comentadas, explicando como é que funciona. Mas, até agora, na teoria, o jogo parece muito bom. Exato. E aí, tipo, com todas essas coisas positivas, por que caralhos a galera tá reclamando do jogo? Por que caralhos a galera tá odiando esse jogo dos Vingadores? E o motivo é muito simples, é muito besta, cara. Chega até a ser banal. Que é o visual dos Vingadores. Tipo, não é gráfico. Graficamente o jogo tá muito lindo, o jogo tá bonito. Mas, o visual dos próprios Avengers, a galera não tá curtindo. Eles tão falando que, tipo, não parece, não tem nada a ver com os Vingadores do filme. Sendo que, não necessariamente era pra ser igual dos filmes. Tipo, a gente vê o trailer, dá pra ver que eles claramente são inspirados nos visuais dos atores dos filmes dos Vingadores. Mas, não necessariamente são os personagens. A Viúva Negra é claramente inspirada na Scarlett Johansson, mas não é de fato o 3D da Scarlett. A gente vê que o Homem de Ferro também lembra bastante o Robert Downey Jr., mas não é necessariamente o Robert Downey Jr. Então, tipo, dá pra ver que, em geral, é uma recontagem dos Vingadores dos HQs, né? Diversas outras mídias. Não necessariamente dos filmes. E a galera tá reclamando porque queria que os personagens fossem idênticos aos do filme, cara. Sendo que, tipo, não necessariamente tem que ter uma ligação com o filme. Entende? Eu tenho duas perspectivas sobre isso. A primeira é, eu concordo com a galera que tá meio esquisito os personagens. Porque, por exemplo, pega a Viúva Negra. Você não acha que ela tá com a cara da Fiona do Shrek, né? Eu acho que tá esquisito. Só que eu acho que tá esquisito o design que eles fizeram, mas não porque não é os Vingadores, os atores originais. Eu acho que ficou meio estranho, porque ficou estranho o novo design mesmo, tá ligado? Essa é a minha opinião. Mas eu também concordo que não precisava ter os atores originais. Até porque eu comentei no vídeo do resumo que, no jogo do Spider-Man do PlayStation 4, não é a porra do Tom Holland. Ninguém reclamou. O jogo é muito bom. O Spider-Man do PlayStation 4 é bom para caralho. Mesmo sendo um personagem que eles se inspiraram e não era o verdadeiro. Então por que agora não pode ser bom? Tudo bem, a galera pode não tá gostando do design. Mas dizer que ele tá ruim porque não são os originais, aí é outros 500. Aí eu acho totalmente errado. Exato. Eu acho que é meio que o efeito do Sonic Boom. Quando lançaram aquele novo jogo do Sonic e aquela série de TV animada do Sonic Boom, os personagens do Sonic ficaram um pouco modificados. Tipo, o Sonic tava com umas pernas mais longas, todos eles usavam faixas. Acho que o mais violento foi o Knuckles, que o Knuckles ficou bombadão. Ele tava até com uma personalidade de marombeiro. E muitas pessoas acabaram não curtindo. Só que eu consigo compreender que isso é um take diferente nos personagens do Sonic. era pra ser uma coisa que se destacasse do comum, entende? Só que assim, eu necessariamente não achei que ficou feio, horroroso, tipo o filme do Sonic. O filme do Sonic é diferente, mas ele é horrendo de feio, tá ligado? Ele tinha que assustar. Não é só uma coisa diferente, é que é feio mesmo. Mas o filme do Sonic é pra ser igual. É pra fazer o Sonic mesmo. Sim. E não aqui no caso que eles teriam que pagar milhões pra conseguir Scarlet, por exemplo, pra fazer horror dela. Exato. E eu tenho que comprar a licença dela. Vocês acham que é barato, velho? Mano. Por que que tu acha que eles não contrataram, por exemplo, os atores do filme pra fazer a dublagem do jogo e pegaram dubladores de games mesmo? É óbvio que eles não tem dinheiro pra pagar isso. Ia ser milhões. Só o Homem de Ferro é 75 milhões, cara. Imagina. Pensa, cara. Pelo amor de Deus. Já foi o orçamento todo do jogo, velho. Só no Homem de Ferro, entende? Então não dava pra ser os atores. E eu acho que o efeito Sonic é, eles queriam fazer uma coisa diferente, sabe? Em questão de pode se inspirar, mas não necessariamente ser igual. E, cara, eu acho que é o efeito Sonic Boom. Porque não é o efeito do Sonic do filme do Sonic. Por quê? O filme do Sonic tem o efeito de é tão feio, mas é tão diferente, mas é tão feio, que não dá pra olhar. Eu não acho que esses personagens dos Vingadores estão feios pra caralho. Eu acho que eles estão só diferentes. Eu não acho que eles estão super feios também lá. Eu acho que eles estão meio que comuns, tá ligado? Basicamente. Eu olho pra eles e falo assim, tá, ok. Mas é só isso. Tipo, não me surpreende em nada. Até porque a gente conhece os do filme. E aí meio que bate, né? Sim. Aquilo, tipo, nossa, que diferente. Que estranho, sabe? Eu sinto a mesma coisa que a galera tá sentindo. Mas, óbvio, que eu não vou fazer que nem a galera tá fazendo. Depois da conferência, a galera começou a falar, meu Deus, que decepção. Acabou minha vida. Nunca mais vou comprar esse jogo. Vai ser um lixo. Mano, por que o jogo vai ser um lixo? Se você quer falar que o personagem é feio, beleza. Mas não fala que a porra do jogo vai ser um lixo só porque o personagem é diferente. Exato. E outra. Eu até consigo entender que, por exemplo, Ah, Scarlet realmente tá meio feio. Parece meio fiona. Mas, tipo, cara, não é como se o visual do personagem fosse interferir na gameplay. Até porque eles já falaram que vai dar pra customizar os personagens. Então, sei lá. Às vezes dá pra colocar um capacete, botar outro visual do personagem. A gente não sabe exatamente o que vai ter, mas... O fato do visual do personagem ser diferente não vai impactar a gameplay, cara. O game vai ser bom de qualquer maneira, entende? E tem outra coisa. A gente tem cinco, seis jogos dos Vingadores disponíveis no mercado atualmente. Cinco, seis jogos dos Vingadores. Você vê a galera reclamando do visual deles? Não. O Ultimate Alliance tá aí. O Marvel vs. Capcom tá aí. E, tipo, ninguém tá reclamando do visual do Tony Stark ou do Captain America, por exemplo. Você vai ver o visual do Thor no Marvel vs. Capcom? Cara, totalmente nada a ver com o filme, cara. Parece bem HQ mesmo. Então, tipo, sei lá, velho. Eu não consigo compreender como que é uma recontagem. Acho que, assim, como a gente tava esperando que ele queria trazer alguns momentos icônicos do filme, a galera já tava esperando que já ia ter os atores. Mas não é assim, cara. É o que você falou. Os atores são extremamente caros. Nunca que ia dar pra colocar eles ali no jogo. E outra? Sim. A gente nem quer, eu acho que nem precisa, tá ligado? De colocar os atores, porque são os personagens. São os personagens que são fodas. Não necessariamente os atores. É o personagem que é foda, é o personagem que pode contar histórias diferentes. Entende? Então é até bom, porque como eles mesmos falaram, esse daqui vai contar histórias dos Vingadores que são inéditas, cara. E é isso que eu quero. Porque eu acho que seria até chato se eles fossem lá e fossem um jogo dos Vingadores e contassem a história dos filmes, tá ligado? Certinho. Eu acho que é até bom a gente ter uma coisa diferente pra se surpreender e não ter mais do mesmo. Entende? Não, mas assim, em questão... Eu consigo entender a galera, só não consigo concordar com a reclamação nesse ponto de dizer que o jogo é um lixo. Se você quer achar que o personagem é feio, beleza, cara. Só não diz que o jogo é lixo. Exato. Porque eu vi muita gente fazendo isso, dizendo que a conferência foi uma bosta. Que esperou tanto tempo pra ver isso, sabe? Mano, não, né, cara. Espera sair a gameplay e depois a gente critica o jogo. Eu, pelo menos, tô esperando a gameplay pra poder falar mais concretamente sobre o game, assim. Questão de jogo mesmo. Mas em questão de personagens, beleza. Eu queria que fosse melhor, mas eu não vou hatear o jogo. Eu acho que tá ok. Tipo, dá pra jogar, tá ligado? Exatamente. Lembrando que essa é a nossa opinião, né? A gente não concorda com isso, mas o que você acha dessa situação, dessa polêmica dos Vingadores? Você também tá odiando o visual deles ou você acredita que isso é desnecessário? Deixe sua opinião nos comentários e bora debater sobre o novo jogo dos Vingadores, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal. Enfim, quem foi com vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.